Está aí pessoal, esse é o local onde a gente vai iniciar o nosso desafio, aqui é onde a gente vai executar o nosso projeto. Essa é a área que a gente vai fazer em madeira, área rústica, onde falei para vocês que eu contratei um carpinteiro e ele me deixou na mão, mas enfim, a gente vai dar continuidade junto com o nosso parceiro que vai dar um treinamento para nós de carpintaria. Mas essa profissão, se Deus quiser eu vou aprender, mas para fazer projetos de madeira para mim mesmo, não vou ser carpinteiro para executar projetos para cliente. É só para mim porque eu tenho muitos trabalhos, vários projetos de madeira para fazer e eu mesmo quero executar os meus projetos de madeira e não quero contratar ninguém. Então, está aí, os motivos da gente ter comprado as ferramentas, está aí. Esse é o desafio, é o projeto que a gente vai dar continuidade e vocês vão acompanhar com nós.